Não é difícil doar, carnaval é doação, né? E o trabalho é esse, é agregar pessoas e levar pra avenida, pra juntos, teremos a vitória, é Dulce. Esse trabalho de agregação, de unir pessoas, era o trabalho que a Irmã Dulce fazia também, né? Então, você tá fazendo esse trabalho, homenageando ela, e essa importância aqui pela Unidos da Ponte. Quanto tempo na Unidos da Ponte, Marlon? E desde criança, eu tô aí desde criança na Unidos da Ponte, a Unidos da Ponte vai entrar já já, nós vamos fazer a agregação, que era a pregação da Irmã Dulce, e nós vamos ganhar um título. Se Deus quiser. Então, Marlon, muito obrigada, um bom desfile pra vocês, sucesso!